com a Previdência... PT vota não. Não, PT vota sim. Desculpe, deputado. PT vota sim. Como vota o PSL? PSL vota não. PSL vota não. Como vota o Bloco PDT? Avante. Senhor presidente, todos sabem, aqui no parlamento, que sem o entendimento... ...da pior forma para as ditaduras. Mas há resistência. E nós somos aqui a resistência, como o povo é lá fora e será no primeiro de maio. Podem esperar. PT vota sim. Como vota o PSL? Senhor presidente, por vezes a gente fica se contendo aqui para não dar respostas. Tamanho são as mentiras que a oposição fala. Mas a gente vai irritar ele da melhor maneira deles a melhor maneira possível, que é dando celeridade. PSL vota não. PSL vota não. Como vota o Bloco PDT? Avante.